Música Chega ao fim, mais uma edição do ProERD, o programa educacional de resistência às drogas e à violência que há anos é desenvolvido pela polícia militar e tem como público-alvo estudantes da rede pública de ensino. O conteúdo é aplicado em conjunto entre policiais voluntários e os professores das unidades escolares. A gente tem a parceria dos professores, porque sem eles também isso não seria possível, porque os policiais eles vêm somente naquele momento e todo o resto são os professores ao longo do ano, professores dedicados que estão sempre ali, porque a gente como professor, a gente não faz só função de professor, porque a gente tem que entender que o aluno não é só isso, o aluno ele traz uma carga de fora, ele traz as famílias dentro de cada um, então os professores têm uma grande participação para que esse projeto também ele tenha essa finalidade, né, plantar o bem e fazer o bem para sempre, né, no coração de cada um deles, né, e os professores estão de parabéns por essa parceria, porque sem eles eu não conseguiria fazer nada nessa escola. Na manhã desta quinta-feira, animados com as presenças dos mascotes do programa e com a possibilidade de conhecer de perto viaturas do policiamento ostensivo e do corpo de bombeiros, estudantes do quinto ano da escola Bernardo José Maria de Lorena receberam seus certificados de participação. O evento foi prestigiado pelo secretário adjunto da Educação em Cubatão, Guilherme Amaral. Em 2005, na minha quinta série, também fui aluno do Proerd, com a Cabo PM Luísa, e retornar hoje na condição de secretário, deixar essas palavras de carinho, essas palavras de gratidão às nossas crianças, aos nossos policiais, e a polícia militar, para mim, é de grande valia. Primeiro porque cuidar das pessoas é de responsabilidade de todos, é também responsabilidade dos pais, da escola, do poder público, da sociedade, das instituições, e também a polícia militar tem dado exemplo no que se refere à formação de cidadãos críticos e reflexivos para o futuro melhor. Orgulhosos com o resultado, os militares afirmam que os ensinamentos passados pelo Proerd precisam de um acompanhamento familiar para garantir a formação de grandes cidadãos. Hoje, 210 crianças formadas aqui no quinto ano do Lorena, e próximo semestre aí, se Deus quiser, com mais escolas. O que passamos aqui para eles é apenas um reforço, né, do que já deve ser passado em casa, do que os professores passam na escola, e o recado para os pais é que continuem plantando a sementinha, é que o trabalho continue sendo feito, sempre com bons exemplos e bons conselhos em casa, que as crianças tenham um futuro maravilhoso. Eles são os nossos disseminadores de informação, né, pais observem o que a gente ensinou para eles, porque não é importante só para o aprendizado deles, mas para a segurança em casa, tá, porque tudo que a gente passa aqui, se é feito em casa, com certeza vocês vão estar ajudando o bombeiro a não sair para uma futura ocorrência, e isso que, na minha opinião, é o mais importante para a gente, tá. Então, primeira coisa, colocar esse espelho neles, né, que ele seja um espelho para a população, para as pessoas em volta deles, em casa, onde seja, e também fazer com que eles no futuro também sejam um bombeiro como eu, né, isso é o mais importante, tá bom, e só agradecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.